Olá, muito bom dia, eu sou Luiz Rodrigues e o último boletim em tempo do ano de 2018 já está no ar. Esse ano o sistema de transporte público de Manaus já sofreu mais de 100 paralisações para quem depende de ônibus, um problema que deixa usuários apreensivos e a solução está longe de ser encontrada. De 1º de janeiro até semana passada, o Sindicato dos Rodoviários registrou 101 paralisações em Manaus. E os motivos foram diversos, atraso no pagamento de salários, férias, horas extras. A gente trabalha no sentido de regularizar pagamento, pagar horas extras, pagar horas no terceiro, pagar férias. Infelizmente os empresários sempre chorando, dizendo que não tem como pagar. E a prefeitura dando subsídios atrasados. Então se a prefeitura sabe que tem que dar o subsídio e sabe que tem que dar, tem dias para evitar os atrasos. A outra ponta deste drama estão os usuários, que também sofrem com todas essas paralisações. É desesperador, né? Porque é uma incerteza. A gente tem que ir todos os dias para o trabalho e não ter o nosso transporte, que todo dia a gente utiliza. A gente fica à mercê disso, entendeu? De um lado, os empresários que reclamam de operar com prejuízo em Manaus. Do outro, os trabalhadores com salários e benefícios atrasados. E sempre para tentar resolver, surge a prefeitura, como fez recentemente para saudar a dívida com o 13º dos trabalhadores. E com isso, ela foi mais além. Prometeu abrir o que eles chamam de caixa preta do sistema rodoviário de Manaus. Um problema antigo, que há mais de 10 anos não tem solução na nossa capital. Estamos com uma auditoria lá dentro, justamente para abrir essa caixa preta. Agora, tem duas coisas que me intrigam. Uma, que é verdade. Ou seja, o sistema perdeu 4 milhões de passageiros por mês. Ele tem a concorrência. Teve a crise, teve a crise. O número de pessoas que passaram a andar a pé, percorrer caminhos a pé, foi muito grande. Mas tem também os aplicativos que concorrem com os ônibus tradicionais. Eu acho que o empresário tem culpa, a prefeitura também tem culpa, o rodoviário tem culpa. Todo mundo tem culpa no negócio. Ninguém é... Todo mundo sabe o que está faltando para resolver, mas ninguém resolve. Essa é a realidade. Que problema, né? A pastorinha Filhas de Judá, da zona rural de Parintins, foi a campeã do 19º Festival de Pastorinhas. O repórter Tadeu de Souza acompanhou e traz os detalhes para a gente. Com a Praça Digital Cristo Redentor lotada nas duas noites de apresentação, o 19º Festival das Pastorinhas, promovido pela Secretaria de Cultura do município, repetiu o sucesso dos anos anteriores. Nove cordões de pastorinhas participaram da disputa. A pastorinha Filhas de Judá, da comunidade rural do Parananema, foi a campeã do festival. No próximo dia 4 de janeiro, a Associação das Pastorinhas realizará um encontro dos cordões na Praça da Catedral, no centro de Parintins. E olha só, a população atendeu ao chamado do Emoan e os estoques de sangue foram todos renovados. Apenas o tipo O negativo está em baixa, assim como as plaquetas, que estão zeradas. Por isso, a doação ainda é necessária, principalmente nesse período de final de ano, que chega o Réveillon. O estoque de sangue do Hemocentro do Amazonas foi normalizado, mas ainda há necessidade do sangue mais utilizado, o O negativo. O estoque de plaquetas também está zerado. É importante que as pessoas compareçam ao Emoan, né, se venha bem alimentado, que tenha dormido no mínimo seis horas, com documento de identificação oficial com foto. E qualquer pessoa pode ser doador, desde que esteja um peixe acima de 50 quilos. E que não tem ingerido bebida, como nessa época de festa, não tem ingerido bebida nas últimas 12 horas. O Paulo atendeu os requisitos e, assim que viu o chamado do Emoan, procurou a unidade de saúde para fazer a quarta doação somente neste ano. Eu sou voluntário, eu vim para doar para um amigo aí. Fez uma cirurgia e precisou de doação. Com a proximidade do Réveillon, a doação é essencial. Por isso que o Emoan está convocando os chamados doadores de carteirinha, como o Rogério, que perdeu a conta de quantas vezes esticou o braço para ajudar o próximo. Esse ano é quatro vezes por ano, né, eu já estou na quarta vez hoje, senão não daria para me doar a quarta vez. É importante fazer isso. É muito bom, né, para ajudar as pessoas que precisam, e doentes nos hospitais, em outros cantos. Se dentro de trânsito, a gente trabalha no trânsito também. E muita gente está aproveitando amanhã e hoje para fazer as compras de última hora. O comércio no centro da capital vai ficar aberto até às três horas da tarde. Nós vamos agora ao vivo de lá para falar com o repórter Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio! Oi, Luiz, bom dia. Olha, centro movimentadíssimo, tem gente comprando, tem gente trocando e tem gente roubando também. A polícia, inclusive, pede para as pessoas tomarem muito cuidado vindo aqui no centro. Estamos na Marechal do Otoro, a principal rua do centro aqui de Manaus, do comércio popular de Manaus. Dá uma olhada, ó. Lotadíssimo, movimento intenso aqui, muita gente vindo aqui para fazer as comprinhas de roupa, para passar a virada do ano. Muita gente trocando presente, tem gente aqui de todo tipo. Olha, gente passeando aqui, está passeando? Estou passeando. Comprando? Isso. Vira aqui, você é de onde? Oi? Você é de onde? Aqui mesmo, de Manaus. O que você veio fazer hoje, movimentar desse centro? Vou trocar aqui um vestido. Não deu? Não. E vai passar o revê onde? Na igreja, se Deus quiser. Legal, bom ano novo para você. Obrigada, você também. Olha aí, ó, o pessoal aqui comprando, como eu falei, veio trocar a roupa. E sobre o que eu falei de pessoas roubando, é sério, tá? A polícia alertou para que você que vem aqui ao centro, seja aqui no centro de Manaus, seja em todos os pontos comerciais da cidade, tenha muito cuidado. Infiltrado, no meio da população, tem muita gente mal intencionada aí cometendo furtos. Então, vai levar dinheiro, coloca na bolsa, vai levar celular, bota no bolso da frente e tenha muito cuidado. Mas vem ao centro, vem a comprar. Olha, o pessoal aqui, ó, Luiz, fazendo muitas compras, ainda dá tempo. Vai ficar aberto até as três horas da tarde. Previsão de tempo hoje? Não é de chuva. O clima está muito bom, está agradável, mas venha fazer suas compras, venha aqui comprar os presentes de última hora. Sabe como o brasileiro é, Ana Luiz, deixa tudo para a última hora. Feliz ano novo para você, feliz ano novo para todo mundo que está em casa, a gente fica por aqui. Muita gente aproveitou o domingo para curtir as águas do Rio Negro na Praia da Ponta Negra. É que hoje e amanhã a praia vai estar interditada para banho por determinação do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Manaus como medida de segurança. Neste domingo, os banhistas aproveitaram bem o Rio Negro. Afinal de contas, durante esta segunda-feira, até amanhã do dia 1º de janeiro, a praia vai permanecer fechada para o banho. A medida de segurança segue recomendações do Corpo de Bombeiros e da Prefeitura de Manaus. A gente fecha a praia para poder limpar toda a área, enfim, verificar se existe algum caco de vidro na areia, enfim, algum objeto perfurante. Para poder deixar apta a praia, a gente trabalha na madrugada, na limpeza da praia, para no dia 31, na parte da manhã, liberar para a Secretaria de Segurança Pública para que ela possa fazer uma varredura em toda a praia da Ponta Negra para poder entregar a praia com muita tranquilidade e segurança a quem vai vir prestigiar o Rio Negro da nossa cidade. Quem for para a virada do ano tem que saber que não vai poder entrar na água, mas a areia vai estar disponível para os visitantes. Para quem for cear no local, a recomendação é levar alimentos acondicionados em vasilhas plásticas. Haverá espaço com banheiros, inclusive para cadeirantes. Não vai ser permitido também, por exemplo, garrafas de vidro, objetos perfurantes, tudo isso para resguardar a população e entregar uma grande festa para a população manauara e para o turista que vem aqui prestigiar o nosso Réveillon de Ponta Negra. As balsas que serão usadas na queima de fogos chegaram à praia neste domingo e já foram posicionadas no local exato, onde os fogos serão acionados por controle remoto. Serão três balsas no total. E olha só, os manauaras vão poder celebrar a chegada de 2019 em todas as zonas da cidade, Nedo Candos, Jorge Teixeira e Ponta Negra. Os palcos da festa de Réveillon já estão quase prontos. Mais de 300 mil pessoas são esperadas. Nos quatro cantos da cidade vai ter festa. Na Zona Leste, o palco montado no estacionamento do Shopping Felipe Hidalgo Jorge Teixeira vai receber atrações locais. Além do ritmo paraense, comandado pela cantora Joelma, a expectativa de público é de mais de 50 mil pessoas. Na Orla do Educandos também vai ter festa. Por lá, em um palco móvel, as meninas do Elas Cantam Samba vão ser a principal atração. No local, também vai ter muito axé, poi bumbá e forró. Mais de 300 mil pessoas são esperadas para receber 2019 nos quatro cantos da cidade, nos pontos de festa. Aqui na Ponta Negra, a atração mais esperada é Luan Santana. Aqui o palco já está pronto para receber os artistas. E um esquema foi montado para garantir a segurança de quem vai receber 2019 na praia mais importante da cidade. E às 10h50 tem o programa da comunidade, o Agora. Hoje a Marcia Lasmar foi dar uma descansada e quem assume a apresentação do programa é o meu amigo Bruno Fonseca, que já está nos estúdios do programa. Bom dia, Bruno. Conta para a gente quais são os destaques de hoje. Bom dia, Luiz. Estamos bem nas cores de ano novo, né? Estou aqui de amarelo, você aí de azul. Está bem bacana. Tudo bem por aí? Tudo certo no boletim? Com certeza, Bruno. Olha só, os destaques do programa de hoje, que começa logo mais às 10h50. A polícia prendeu um homem em Tefé, município do interior do estado. Ele é acusado de matar um jovem com um fio de ventilador. E olha só, o detalhe de tudo isso é que ele é cabo do exército e estava faltando o expediente há vários dias. Esse foi um caso de grande repercussão lá no município de Tefé. A gente vem aqui para Manaus e vai até o bairro do São José, na zona leste de Manaus, porque um idoso de 78 anos foi morto a facadas e também aí levaram da casa dele, porque ele foi morto dentro de casa, uma televisão. A polícia desconfia, está aí na investigação, aí de duas mulheres. Caso também que chocou ali a população do São José, na zona leste de Manaus. Agora a gente fala de um caso sobre embriaguez no trânsito. Um motorista estava ali dirigindo, ali na cidade nova, na zona leste de Manaus, quando bateu em dois carros. Dentro do carro estavam mais duas pessoas atrás e com ele aí uma mulher ao lado. O detalhe você vai descobrir daqui a pouco aqui no programa da comunidade. Detalhe supérfluo, viu, o que aconteceu ali na cidade nova. Às 10h50 a gente se vê aqui no programa da comunidade, viu, Luiz? E você não pode perder porque tem agora consumidor, tem minuto oferta com príncipe, né, pequeno príncipe aqui do programa da comunidade. Te espero às 10h50, viu? Luiz, feliz ano novo para você e para todo mundo do Boletim em Tempo. Feliz ano novo, Bruno. Muito obrigado. Então você conferiu aí o recado do Bruno. Você não pode perder às 10h50 o programa da comunidade. E o último Boletim em Tempo desse ano fica por aqui, mas não esqueça de nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Na página do Em Tempo no Facebook e no YouTube. Ou no Instagram também, no arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pautas através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia e uma ótima passagem de ano para você. Que 2019 seja cheio de conquista e realizações. A gente volta a se encontrar amanhã, já no ano novo. Até lá.